A gente queria entender como que o papel que essa peroxirredoxina desempenha em proteger a mitocôndria desses oxidantes. Essa peroxirredoxina que eu estudei, ela é chamada de PRX1. Anteriormente a esse trabalho, se sabia que uma dessas peroxirredoxinas, a peroxirredoxina 1, estava localizada na mitocôndria. Mas não se sabia exatamente os locais. A mitocôndria tem quatro compartimentos. Nesses quatro compartimentos ela poderia estar localizada. O meu objetivo no início do meu trabalho era identificar em qual local específico da mitocôndria que essa peroxirredoxina se localiza. Nós estudamos as mitocôndrias da levedura, que possui nome científico de Saccharomyces cerevisia. Então nós cultivamos esse organismo em grandes quantidades, por volta de um litro. Aí a gente coleta essas células, gera uma grande quantidade de células. Nós fazemos o rompimento da parede celular desse organismo. Depois nós fizemos o rompimento da membrana plasmática. E aí todas as organelas ficam em solução. Aí através de centrifugações em diferentes velocidades, nós conseguimos separar as organelas. E a gente consegue obter uma fração enriquecida só com mitocôndrias. Depois nós pegamos essa fração que só tem mitocôndrias. A gente consegue separar os quatro compartimentos. Nós conseguimos separar através de uma série de processos, incluindo centrifugações. Tendo separado essas frações da mitocôndria, nós conseguimos depois, através de uma técnica chamada Westenblot, nós conseguimos identificar em qual local dessas frações a PRX1 estava presente. E através dessa metodologia nós provamos que ela estava na matriz mitocondrial. Um controle desse experimento é analisar, a gente chama de o sobrenadante do fracionamento da mitocôndria. É só para verificar se o processo ocorreu certo. A gente não esperava encontrar a peroxredoxina no espaço de T-membrana. E inesperadamente a gente observou uma marcação muito forte dela nesse compartimento. E aí isso abriu novas perspectivas, porque isso era uma coisa inédita, não havia nenhum dado na literatura. E aí nós decidimos investigar isso com o maior nível de detalhe. Aí a gente repetiu vários experimentos de fracionamento e centrifugações e demonstramos que de fato ela estava em dois locais. Fizemos um experimento muito elegante, no qual nós conseguimos isolar a peroxredoxina que está na matriz e a que está no espaço T-membrana. E através de uma técnica denominada espectrometria de massas, nós conseguimos identificar as duas moléculas. Nós conseguimos verificar que elas possuem massas moleculares distintas. A que vai para a matriz, ela é um pouco menor da proteína que vai para o espaço T-membrana. Então os processos celulares que estão acontecendo na matriz são diferentes dos que estão acontecendo no espaço T-membrana. Na matriz, por exemplo, estão ocorrendo a respiração celular, a replicação do DNA, a transcrição do DNA. E no espaço T-membrana, é o menos estudado que na matriz, mas um processo muito importante que está acontecendo no espaço T-membrana é a formação de pontos de sulfeto em proteínas. Essa formação, essa ligação química entre dois enxofres, confere estabilidade ainda maior às proteínas. Só que nesse processo de formação de pontos de sulfeto, a proteína está sendo oxidada. E acaba gerando peróxidos, que são esses oxidantes que podem também provocar lesões em proteínas, em DNA. Então é possível que a localização da peróxido e redoxina nesse espaço intermembrana tenha um papel de proteção da célula contra um estresse oxidativo. A mitocôndria da célula de Saccharomy cerevisia, ela contém aproximadamente umas mil proteínas. A grande parte dessas proteínas, 99% dessas proteínas, são codificadas por genes que estão no genoma nuclear. Essas proteínas são codificadas por genes nucleares, são traduzidas no citoplasma e posteriormente importadas ou direcionadas para o interior da mitocôndria. E existem uma série de vias de importação, ou seja, dependendo de qual local que a proteína deverá ser direcionada, existe uma via de importação composta por diversas proteínas específica. Então existe uma via de importação que direciona a proteína só para a matriz, existe outra via que direciona a proteína só para o espaço intermembrana, só para a membrana interna e só para a membrana externa. Nós conseguimos também fornecer evidências sobre qual é a via de importação que a peroxyredoxina utiliza para chegar na matriz e para chegar no espaço intermembrana. A forma da peroxyredoxina que vai para a matriz, ela segue esta via de importação. Ela atravessa a membrana externa através do complexo Tom e atravessa a membrana interna através do complexo Tim-23. Quando ela atinge o compartimento da matriz, esse sinal que sinaliza ela para ser direcionada para a mitocôndria, ele não é mais importante, ele deve ser retirado. E existe uma proteína chamada MPP que faz a clivagem desse sinal, retirando ele da proteína. E nós também demonstramos nesse trabalho que além da clivagem feita por MPP, existe uma outra protease chamada OCT1 que retira uma sequência de 8 aminoácidos após a MPP realizar a clivagem. Então a MPP realiza a clivagem do peptídeo da sequência sinal e a OCT1 realiza uma segunda clivagem retirando 8 aminoácidos. E dessa forma a PRX1 está na sua forma final no compartimento da matriz. A outra forma da PRX1 é a que vai para o espaço intermembrana. Nós descobrimos que essa forma ela atravessa a membrana externa passando pelo complexo Tom e conforme ela está passando pelo complexo Tim-23, na membrana interna, em vez de ela ir para a matriz, ela é deslizada para a membrana interna. Após ela ser deslizada para a membrana interna, existe uma protease chamada IMP, complexo IMP, que realiza uma clivagem liberando a PRX1 no espaço intermembrana para a sua forma final. Isso é muito importante para se conhecer melhor os detalhes estruturais e químicos que estão presentes na proteína para serem reconhecidos por esse complexo. Então esse estudo também contribui para a gente compreender melhor o transporte de proteínas para o espaço intermembrana.